Primeira coisa, você deve começar a utilizar o pé esquerdo independente dos outros membros. Então você foca só no pé esquerdo e você vai fazer um exercício, vai fazer um treinamento que eu chamo de 1 para 2, para 3, para 4. Então você vai selecionar lá uma marca bem razoável no metrônomo e aí você vai fazer, começar esse treinamento de fazer um toque por tempo, dois toques por tempo e três toques por tempo. Um toque por tempo. Coloquei o meu metrônomo aqui em 60 batidas por minuto. Então você vai pulsar com o seu pé esquerdo. Marcando aqui junto com a minha pulsação. Um toque por tempo. Beleza, faça isso durante um tempinho, só focando aqui no pé esquerdo. Depois você vai fazer dois toques por tempo. Então quando o meu metrônomo fizer o clique, eu vou fazer duas vezes, tocando o timbal duas vezes por tempo. Então se você está assistindo aí pelo YouTube, tem a camerazinha aqui nos meus pés também. Se você está me assistindo no Instagram e não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve lá porque tem outras visões, mais vídeos diferentes para o pessoal lá do YouTube também, tá? Dois toques por tempo. Agora, três toques por tempo. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Agora, quatro toques por tempo. Um, dois, três, quatro, 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 um, dois, três tempo. Levadas no prato de condução e acionando aqui o chimbal com o pé esquerdo. É você numa levada simples, por exemplo, uma levada de rock. É você, por exemplo, colocar o chimbal junto com a caixa. Toda vez que você tocar a caixa, você toca o chimbal. Então, a gente seria no tempo 2 e no tempo 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, fica aqui junto com a caixa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Foi, né? Faz isso várias vezes. Quando ficar beleza, bonitão, aí você vai fazer agora colocando no tempo 1 e no tempo 3, que vai sair junto com o bumbo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? E aí, você, o próximo passo é você fazer isso no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3 e no tempo 4. Olha como que fica, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acrescentando o bumbo e a caixa. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele vai tocar junto com o bumbo, junto com a caixa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Funciona também. Próximo passo. Você fazer agora junto com os toques aqui do prato de condução. Então, ó. para a sua musculatura criar uma memória muscular e conseguir repetir esses movimentos, independente do que você esteja fazendo, pensando. Então, faz lá 1, 2, 3, 4. Depois, passa uma semaninha estudando o chimbal, colocando na levada no tempo 2 e no tempo 4. Depois, na outra semana, no tempo 1 e no tempo 3. E assim por diante. cria uma planilha, um processo ali para você se desenvolver nesse sentido. E assim por diante. E assim por diante. E assim por diante.